Cruzeiro com muitas dificuldades quando o time, ele marca ali na linha baixa, né, que ele oferece pro Cruzeiro essa dificuldade, o Cruzeiro com decisões erradíssimas no último terço do campo ali, onde os atacantes, na hora de tocar, chuta, na hora de chutar, toca. Vou fazer uma pergunta pra vocês, o trabalho do Pepa realmente se destaca, especialmente pela limitação do elenco, o Cruzeiro vai se reforçando, vai ganhando corpo agora, abriu-se a janela e o Ronaldo tá vendo que com uma outra peça ali, com mais qualidade, o Cruzeiro pode fazer mais ainda nesse campeonato, justamente pelo bom trabalho e os jogadores correspondendo em campo. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, que pode funcionar num jogo ou outro, mas deslocar o Bruno Rodrigues pra ser o camisa 9, tirar ele de uma zona em que ele é muito superior, que ele rende muito mais pra jogar de centroavante. O lance de maior perigo do Cruzeiro foi justamente quando o Bruno Rodrigues estava na posição que ele rende mais, porque o Pepa tá tentando de tudo, Gilberto, então ele tirou o centroavante fixo e colocou o Bruno Rodrigues nessa posição, não rendeu e a gente espera aí que ele corrija isso, porque ele sabe, ele já identificou, né, Milton, os erros. Isso, foram três mudanças, vamos dizer, Neres na zaga, o Palacios que estreou e também o garoto Robert, né. Isso foi bem o Robert, tá. Foi bem, eu gostei, gostei do Robert. Desintrosou, não. Desintrosou o quê? Ah, essas três mudanças. É, lógico. Uma mudança foi por causa de cartão, que foi necessário, a segunda mudança foi porque o jogador que vinha sendo titular no último jogo não tava 100% fisicamente, é por isso que ele colocou o garoto. E qual que foi a outra mudança, Milton? O Palacios que estreou, né. O Palacios estreou justamente por causa de cartão, que eu falei. E na zaga, o Neres tava rendendo mais com o Oliveira, por isso que ele ganhou a posição. Agora, o Palacios, ele começou bem, mas eu acho que ele sentiu fisicamente. Que negócio de leilões. É, verdade. E agora, no segundo tempo, eu acho que ele cansou fisicamente. Sim, cansou, cansou. Eu acho que ele não tá 100% pra um jogo assim, mas, de qualquer forma... Mas o Willian volta pra esse jogo, Milton. Mais o Willian, eu titular, sem dúvida nenhuma. O Willian volta pro jogo aí do final de semana. Seu Gilberto, depois da partida...